Meus amigos, minhas amigas, o bicho vai pegar. E é literalmente, não é metáfora não, o bicho vai pegar. John Textor prometeu ir atrás de Leila Pereira. O que é isso, Guilherme? Pois é, acabou de dar uma declaração fortíssima para o grupo GE e a reportagem saiu há pouco tempo. O John Textor simplesmente contratou Paul Tuchman. Vocês lembram de Paul Tuchman? É o ex-probotor da Justiça dos Estados Unidos que atuou no caso FIFA Gate que prendeu, inclusive, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, torcedor do Palmeiras, muito amigo do delegado, do auditor STJD, que está lá, torcedor do Palmeiras também. Olha, o John Textor foi dando corda. Deu a corda, sofreu calado, ouviu o calado, foi ofendido o calado, chamar de criminoso calado. Chegou a hora de contra-atacar usando os meios adequados. Eu vou falar sobre isso, vai pegar fogo, vai pegar fogo essa semana. Eu vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Meus amigos, minhas amigas, esse plantão aqui eu deveria estar fazendo plantão judiciário. Plantão judiciário. No canal Dois Toques a gente vai explicar. Daqui a pouco está saindo plantão lá no canal Dois Toques, a casa do futebol. A gente vai explicar tintim por tintim o que pode acontecer. Olha só, vamos lá. O John Textor, nesse tempo todo que está à frente do Botafogo, denunciando irregularidades, levando indícios às autoridades, ele tem sido chamado de tudo. Até de criminoso. Ele tem sofrido ameaças, até de banimento, do futebol brasileiro. Aqui no Brasil as pessoas brincam de justiça, brincam de política, porque acham que não tem retaliação. E muitas vezes não tem mesmo. Mas mexer com um cidadão norte-americano, eu achei que foi realmente muita inocência. E aí como o John Textor disse, ele afirmou a entrevista lá no GEC, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, cruzou a linha do aceitável nas acusações contra ele. E não somente a Leila Pereira. Ele cita também o ex-auditor, que agora saiu, renovou o pessoal do STJD, ele cita o ex-auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, e chama de torcedor do Palmeiras, que veicularam uma série de questões aqui no Brasil, que chegam nos Estados Unidos, em Londres, de forma a difamar a imagem de um grande empresário, não só no Brasil, no mundo inteiro, como é o John Textor. Ou seja, agora vai ser o cão atrás do porco, ou melhor, o cão caçando rato, o porco ali é o Palmeiras, representado aí pela figura da sua presidente Leila Pereira. John Textor demorou muito pra agir, mas a grande verdade é que ele deu corda. Ele deu a corda e foi dando corda pra que todo mundo que quisesse cruzar essa linha, cruzasse e, no final das contas, se enforcasse. A reportagem diz o seguinte. O dono do Botafogo, John Textor, pretende processar a presidente Leila Pereira na justiça dos Estados Unidos. Os dois dirigentes têm trocado acusações e críticas desde o fim do ano passado, quando os dois times disputaram o título brasileiro e estão em guerra judicial no Brasil. O Textor afirmou em uma entrevista exclusiva ao GE que contratou nada mais, nada menos do que o advogado Paul Tuchman para processar Leila Pereira nos Estados Unidos. Tá, mas quem é o Paul Tuchman? É um ex-promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que atuou diretamente no FIFA Gate. Vocês lembram o que foi o FIFA Gate? Lá no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol, a gente vai explicar direitinho pra você. FIFA Gate foi a maior investigação sobre corrupção da história do futebol, que resultou na prisão de dezenas, dezenas de dirigentes. E sabe quem estava entre esses presos? Ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Vou abrir aspas para John Textor. Ela cruzou a linha. Eu vou atrás dela. Eu contratei Paul Tuchman, que teve papel determinante na queda de dirigentes da FIFA. Ele agora está no setor privado, é advogado. Eu vou olhar de forma responsável o que pode ser feito. Estou, obviamente, sendo atacado. E aí o dirigente do Botafogo, segundo a reportagem do GE, citou uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como referência. E que ordem é essa? Essa ordem do Joe Biden é de dezembro de 2023, que prevê restrição de entrada nos Estados Unidos de pessoas que estiverem envolvidas com corrupção, incluindo lavagem de dinheiro ou... E aqui entra o pessoal, né? O nosso pessoal. Obstrução de processos investigativos, entre outros atos. Você imagina, né? O Mundial de Clubes rolando e a Leila Pereira sendo proibida de entrar nos Estados Unidos. Ele vai afirmar que a Leila não comete nenhum crime, porque ela não fez nada no território dos Estados Unidos. Mas essa ordem executiva de Joe Biden, do ano passado, é uma regra anticorrupção. E aí o John Textor afirma. Diz que as pessoas que impedirem ou obstruírem investigações anticorrupção podem perder seus vistos e podem perder seu direito de visitar os Estados Unidos. Do ponto de vista de calúnia ou difamação, é claro. Ela faz uma campanha dizendo na imprensa internacional que John Textor precisa pagar pelos crimes que cometeu contra a população, os clubes e as instituições do Brasil. Ele até fala isso num tom irônico, né? Porque são acusações ao vento, mas que reverberam. Reverberam principalmente lá fora, tá? E ele vai citar o ex-auditor que sugeriu a pena de seis anos e meio pra ele, além de dois bilhões de reais, Mauro Marcelo de Lima e Silva, na lista de pessoas que cruzaram essa linha. E olha o que diz o John Textor. Saiu uma manchete no New York Times dizendo que eu corria risco de pegar uma suspensão de seis anos. Não acho que eu esteja sob risco. Essa foi só uma sugestão de um torcedor do Palmeiras. E aí, claro, com muita ironia, se referindo ao ex-auditor do STJD. E ele afirma que estou bem representado, se referindo ao Paul Tuchman e outros advogados, na Justiça dos Estados Unidos. Leila cruzou a linha. Este senhor Mauro cruzou a linha. Então, eu e Paul Tuchman vamos olhar para isso. E aí fica muito clara a estratégia do John Textor. Ele está deixando a coisa acontecer. Ele está deixando a coisa rolar. E ele sabe que, no Brasil, as respostas vêm muito lentamente. Só que o fato de Paul Tuchman, ex-promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um dos grandes nomes do maior caso de investigação de corrupção e punição de corrupção no mundo do futebol, FIFA Gate, vocês acham que a CPI do Senado não vai correr de forma diferente? Vocês acham que a CBF não vai olhar de forma diferente, não vai recuar? A Leila Pereira agora não tem como recuar. Mas eu não duvido nada que todo mundo agora adote uma postura de pacificação. Adote uma postura de reconciliação. E acho, sou sempre a favor disso, acho que deve se reconciliar. Mas o processo deve seguir. Porque o que está rolando é muito mais do que a Leila Pereira. É muito mais do que uma difamação. O que está rolando no futebol brasileiro é coisa séria. E quando Paul Tuchman olhar para tudo que está acontecendo, não é de agora, né? É de muito tempo. Olha, como diz aí o personagem do filme Tropa de Elite. A coisa vai feder. O John Textor vai até separar uma das falas da Leila, que reverbera muito mal para a personalidade, para a moral do John Textor no exterior, nos Estados Unidos, no seu país. E ele até vai tirar uma frase da Leila em que ela afirma que John Textor é um irresponsável que precisa ser punido exemplarmente, aí vem o caso, pelos crimes que tem cometido contra pessoas, clubes e entidades. Crimes, a palavra crimes, ela atribui ao John Textor crimes, no plural. Ela chama John Textor de criminoso. E isso sai no New York Times. Isso sai em Londres. Isso sai na França. E aí a assessoria do Palmeiras já se manifestou, dizendo que a Leila Pereira não vai falar nada sobre essa ameaça de processo na Justiça dos Estados Unidos, pois já disse tudo o que pensa sobre John Textor. É claro que ela não vai falar nada, porque agora ela deve estar se arrependida. Ela não vai procurar um advogado, vai procurar um terapeuta agora. Ela está arrependidíssima. Porque eu acho que ela não sabia com quem ela estava se metendo. E aí, meus amigos, minhas amigas, fica a questão. A batalha Botafogo-Palmeiras começou no dia 12. O jogo é no dia 17. O senhor Abel Ferreira, que está totalmente desorientado, dizendo que essa rivalidade o Palmeiras não forçou. Ah, sim, claro. Eu vi lá na comemoração do título brasileiro do Palmeiras, os jogadores se reunindo para cantar música zoando Tiquinho, cantando música zoando Botafogo. Falaram mais o nome do Botafogo do que o nome do Palmeiras. Claro, né? Que, obviamente, é o Botafogo que está forçando a rivalidade. Isso aí, óbvio, né? Acho que ele não estava lá na festa do título. A rivalidade, que, sinceramente, galera, para mim, ela não existe, realmente. Eu não vejo o Palmeiras como o grande rival do Botafogo. Não existe, não existe. Rivals do Botafogo, histórico. O rival histórico do Botafogo é o Santos. Rival no Rio de Janeiro do Botafogo é o Flamengo. Palmeiras. Não dou a menor importância para a confronto do Botafogo e do Palmeiras. Podem vir a ser, talvez, rivais com o Botafogo conquistando títulos. O Botafogo tem que conquistar os títulos. O Botafogo tem que ser um rival à altura na briga pelos títulos, nacionais e internacionais. Agora, o Abel Ferreira forçando o Barra, dizendo que a rivalidade da parte dele não existe. A rivalidade já começou há muito tempo e ela não tem data para terminar, porque essa rivalidade está fora de campo. Ela não está dentro de campo. Dentro de campo, os jogadores estão muito bem no Botafogo. Mentalmente preparados, tecnicamente preparados, taticamente muito bem orientados pelo senhor Arthur Jorge. Agora, fora de campo, senhor Abel Ferreira, o meu conselho é melhor ficar quietinho, esquece falar do sistema, porque agora é bicho pegando. Agora é FIFA Gate. Paul Tuchman está na área. Quem será o próximo José Maria Marim? Olha, tenho certeza que nesse momento está todo mundo assim, tremendo. E eu estou tremendo, é de fome. Vou jantar. Um abraço para vocês, John Textor. Você é um gênio, filho. Você é um gênio. Valeu.